E aí, tabestadores, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Hypixel pra mais uma partida de Bad Wars. Eu vou tentar aquela mesma estratégia que tem funcionado muito bem até agora, que é esperar dar 4 ouros e 20 ferros, que agora tá demorando além do normal. Aí, mais um ouro e um ferro. Ouro. Aí, beleza. E espero não morrer agora, que é nesse momento que eu morro, caso alguém venha pra minha base. Não morri. Tem alguém aqui? Não, não tem ainda. Beleza. O outro tá fazendo a mesma coisa ali, tá vendo? O azul também tá colocando madeira na base dele. O verde nem reagiu ainda. Ele ainda tá parado ali. Não sei qual é a estratégia dele. Agora eu vou pegar aqui meus negócios e vamos ver se ele vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Tá. Beleza. Já vamos começar a ir pra lá. Ele não foi tão rápido como eu. Então, eu vou fazer uma linha reta pra cá e depois faço outra linha reta pra lá, porque eu acho que assim é mais rápido de fazer a ponte. Beleza? Quando a gente ainda erra o clique por algum motivo, mas a maior parte das vezes vai direto. Beleza. Agora eu vim pra cá. Eu não quero atacar o azul. Eu quero simplesmente chegar aqui. Ai, não vai dar suficiente dessa vez. Poxa, não deu suficiente. Aqui precisa de mais de 32. Caramba, geralmente de 32. Olha o... O cinza tá querendo vir pra cá. Vai, fica de shift aqui. Agora derruba ele. E agora vamos matar ele. É mole, cara. O cara não fez nada na proteção dele. Já quer chegar atacando minha base assim, desse jeito. Tá, vamos chegar aqui. Acabar com a cama dele. Ah, não, 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 não. Você não vai me jogar lá embaixo, não. Não vai me jogar lá embaixo. Você vai ser eliminado. Cuidado que o azul pode contra-atacar ali. Beleza, cadê ele? Vai nascer de novo? Nasceu. Sumiu. Tá acontecendo isso agora. Pessoa, nasce e morre instantaneamente. Nasce e some. Né? Agora eu tenho o... O diamante. Ah, eu acho que isso deu errado porque eu fui atacar o... Nossa, é por isso que deu errado. Eu fui pro lugar errado. Eu pensei que ali fosse o diamante. Eu tava fazendo o caminho pro meio e não pro diamante. Por isso que não deu os 32. Tá, mas tudo bem. Acabei pegando o diamante pelo caminho do azul. E agora eu tenho quase um caminho pro meio. Então... É, vamos começar a fazer o quê? Mais de um Fadig. Pra ter um pouco mais de defesa. E vou começar a fazer o caminho pra lá. Cara, eu me confundi. Eu errei mesmo a tática. Eu errei a tática. Tá. Vamos lá. Isso aqui não vai ser o suficiente. Vai sim. Eu vou chegar no meio. Então agora a gente vai ter o ataque no meio... Bem imediato dessa vez. Então vamos fazer uma curva aqui. Porque a gente vai ter um... Uma brecha aqui que a gente pode impedir que a pessoa passe. Alguém já pegou as coisas? Não, não pegou não. Eu vou ser o primeiro a pegar tudo pelo menos. Caramba, que erro grave que eu fiz, cara. Cuidado que o azul pode acabar fazendo ponte. O branco acabou de chegar... Não, ele não acabou de chegar. Ele já tava aqui. Não, ele tá no diamante. Ele não tá na esmeralda. Beleza. Tá tudo certo. Eu sou o único na esmeralda agora. Né? Não. É. Eu sou o único na esmeralda. O azul... Ciano foi pra amarelo. E... O azul tá... O que que o azul tá fazendo ali? Ele tá fazendo a base dele. Só isso. Tá. Peguei 12 esmeraldas. Então eu vou aproveitar e fazer logo... É... Obsidian. Na minha base. Né? Beleza. Opa. Dá pra pegar mais, cara. Eu vou pegar mais. Eu não... Geralmente eu não faço isso. Mas tá muito tranquilo aqui. Eu vou aproveitar a tranquilidade. Ah, eu falei. Acabou. Acabou. Não tá mais tranquilo. O amarelo tá vindo pra cá. Deixa pra lá. Não vale a pena brigar com o amarelo. Porque ele tá cheio de... De... Armadura boa ali. Vamos voltar logo pra base. É risco dele correr atrás de mim agora... Pra me contra-atacar. Porque eu tenho caminho direto. Falei. Então eu vou guardar esses daqui. E... Vamos fazer a limpeza aqui. Porque ele vai me atacar. Aí ó. Chegou. Ah não. Eu não acredito nisso. Ele botou o caminho. Me ferrou. Me ferrou. Ferrou, cara. Não. Vai, 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 vai. Ele vai derrubar a minha cama. Não, não vai. É porque eu fiz a proteção. Vai. Bate nele. Bate nele. Não para de bater. Não para de bater. É só sair correndo e bater. Vai. Reto, reto, reto. Ele... E bate, bate, bate. Ai, meu Deus. Ai, ele vai ficar me camperando agora, cara. Olha o erro grave que eu fiz, cara. Porque eu fiz o caminho para o meio. Não era... Ai, olha o que ele está fazendo, cara. Olha o que ele está fazendo. Ele me fechou. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Droga. Eu nunca vi ninguém fazer isso, cara. Meu Deus. Ele me ferrou completamente. Caraca. Seguinte. Não, não posso jogar TNT aqui. Droga. Ele quebrou. Ah, meu Deus do céu. Olha que erro grave. Está vendo só, cara? Foi só o ter errado isso aqui. Acabou. Acabou. Que erro grave de movimento que eu fiz, cara. O negócio é... Eu errei muito feio. E o amarelo aproveitou do meu erro. Era para eu ter feito o caminho para cá. Está vendo? Para cá. Mas eu confundi. E pensei que aqui fosse o diamante. Tá. Beleza. Deu errado. O amarelo fez... Ele teria feito a mesma coisa que o amarelo. Teria vindo, atacar e derrubado. Porque eu tinha peco todas as esmeraldas. Ia ficar super forte, né? Muito bem. Bem jogo. Bem jogado, amarelo. Muito bem. Cássio, você? É o Lucario068. Parabéns para você. Jogou bem. Vamos para outra partida. Beleza. De novo. Mas dessa vez eu não vou errar. Eu vou para o diamante. Não é para a esmeralda. E ir para a esmeralda agora é muito perigoso. Né? E de fato foi a primeira vez que alguém me fechou na minha base desse jeito, cara. Eu nunca tinha visto essa tática. E eu vou fazer isso no futuro. Porque isso é muito útil. Eu tinha... Eu tinha feito outras táticas antigamente. Eu nunca pensei em fazer isso. E isso torna a tesoura mais útil para caso alguém for atacar assim de novo, né? Beleza. Eu gostei muito dessa ideia. Tá. Vamos lá. Tá quase com quatro oi. Quatro oi. Beleza. E... Alguém me encontrou atacando aqui. Não. Ninguém veio. Então vamos à estratégia da madeira. Beleza. Madeira tá feita. Agora só precisa de mais um ouro aqui. Mais uma... O ferro. Pronto. Agora vamos para o diamante. Não é para a esmeralda. A esmeralda é muito perigosa agora. Porque a gente ataca um monte de gente ao mesmo tempo. A pessoa pode ter se preparado melhor do que a gente. Então não é uma boa ideia ir para o diamante. Não. Para a esmeralda. Para o diamante a gente ataca apenas uma pessoa. Apenas uma. E... O cara nem reagiu ainda. Eu não posso ir para lá porque eu não tenho coisas suficientes. Eu vou esperar 10 segundos. Sabe? Pronto. Passaram os 10 segundos. Peguei mais uma. E agora eu já vou fazer a minha proteção. E... Da minha... Da minha cama e da minha própria. Beleza. Proteção minha. Proteção da cama. E... Vamos pegar mais blocos. Agora a gente chega lá. Guarda as coisinhas que sobraram. Nesse tempo já deve ter aparecido mais um diamante ali. Mas eu não quero saber do diamante agora. Eu vou pegar mais... Acho que é melhor... Não. Não pegou não. Vai. Vai. Deixa lá. Que eu vou atacar esse cara logo. Para não dar brecha. Porque aí depois o cara vai atacar a gente do nada. O cara não reagiu ainda. Agora a minha vez é atacar ele. Beleza. Foi basicamente isso que o cara tinha feito. Só que... O cara ainda está pegando o material. Demorou demais, cara. Demorou demais. Agora me dá todo o material que você pegou. Beleza. Beleza. Agora vamos voltar. Pegar os diamantes que estavam aqui. Talvez já tenha tempo para dar mais um. Vamos ter dois diamantes. Toim. E... Aumentar a defesa mais ainda. Agora... Os próximos diamantes que eu vou pegar vão para o ataque. Beleza. Vamos aumentar... Realimpou e... It's a trap. Agora sim eu me sinto bem para ir para o meio. Né? Eu posso até, ó... Melhorar a minha defesa. Agora sim é hora de ir para o meio. Está vendo? Não aquela hora. Aquela hora foi muito suicídio, cara. Tá. Por que eu estou pegando mais? Eu não sei. Eu só preciso de mais isso aqui. Pronto. Vamos embora. Agora sim vamos para o meio. Ir direto aqui. Eu preciso pegar as esmeraldas dessa vez. Ficar no diamante ali não vai ser... Vai custar muito tempo. E a esmeralda já está pronta ali para a gente se colher. Beleza. E o branco está no outro lado. Quem está aqui? Ninguém está aqui. Parece que eu estou sendo o primeiro a chegar aqui. Não. É. Não, não. O cinza já está aqui. Não. O cinza chegou agora. O vermelho já está aqui. Ele fez... A espada. Vai. Vai que eu vou matar ele. Matei. Beleza. Eu eliminei a espada dele. Ele fez a espada e perdeu a espada. Então... Eu vou tentar pegar. Eu sei que o cinza está querendo vir para cá. Ele vai chegar aqui daqui a pouco. Eu estou errando os passos agora. Acho que é melhor eu voltar. O cinza vai querer atacar a minha base. Não vai? Mas eu tenho que ser a trap. Ele não deve ter o machado. Vai demorar. Então nesse tempo eu vou pegar aqui o que der. Olha. Já vai dar para fazer eu acho. É. Vai dar. Vai dar. Ótimo. Foi bom. Ter vindo para cá. Mesmo que o cinza vai me atacar. A gente vai conseguir fazer ainda a proteção. Vamos embora para a base. Né? É. Bora. Bora. Está muito perigoso aqui agora. Deixa que o cinza pegue. Eu não ligo. Depois eu vou matar ele. O importante é botar o obsidian na base. Beleza. Ele está me seguindo. O branco está entrando na área ali também. Cara. Eu vou fazer uma barreira aqui. Porque. Vamos fazer uma barreira. Porque o branco está vindo. Não vai dar tempo. De novo cara. Meu Deus. Não vai dar tempo. O cinza resolveu me atacar. Não sei o que aconteceu com o cinza. Ele sumiu. Então. Já que ele sumiu. Vamos fazendo a obsidian. Vai lá. Não. Aqui. Bloco. Bloco. Tan. Tan. E. Dá o ouro logo. Porque a situação já está ficando complicada. Beleza. Vamos começar a botar a obsidian na base. Aí a gente fica com mais segurança. Pão. Pão. A parte já está com obsidian. Falta mais duas aqui do lado. E a parte de cima. Senão não adianta. Parece que o branco desistiu de vir para cá. Porque eu fiz esse bloqueio. Aí ele viu que ia ficar complicado. E resolveu ir para o outro lado. Beleza. Porque ele ia ter que fazer caminho. E no caminho eu poderia ter derrubado ele. Tem que pegar aqueles diamantes ali. Para aumentar a minha defesa. Mas primeiro o diamante. Os obsidians. Ok. Faltam só dois. Um aqui. Bota. Mais um outro ali. Ninguém está vindo atacar. Ótimo. Ninguém veio me perturbar enquanto estava botando obsidian. Show. Botar a madeira aqui para disfarçar um pouquinho. E aqui também. Beleza. Agora eu vou pegar meus diamantes. E a gente parte para outro ataque. Que eu quero pegar agora. A meu kit de armadura. Dessa vez. Quero que minha armadura agora fique de diamante. Vamos aproveitar e pegar os recursos que estão no amarelo. Beleza. Opa. Pega logo. Uhul. E aí mais um. Vai. Vamos pegar aqui os recursos do amarelo. Guardar no nosso baú. Pode ser útil. Fazer o upgradezinho aqui na espada. Beleza. Aí guarda esse aqui né. Também. Agora vamos para o meio. O verde ainda está vivo do outro lado ali. Mas eu não acho boa ideia atacar ele agora não. Vamos ir para o centro. Melhor a gente pegar o material né. Beleza. Mais um diamante aqui. Eu vou aguardar para a gente ter quatro. Aí a gente faz o upgrade na proteção de novo na nossa armadura né. Beleza. Vamos para lá. Faz uma escada aqui. Isso. A escada não é uma boa ideia que eu fiz aqui né. Era para impedir mas acabou me atrapalhando também. Eu vou matar o branco. Vamos matar o branco porque ele está dando muito mole. Ele largou a base dele ali ó. Ele não está mais ali. Eu acho que ele foi pegar. Eu não sei qual era a ideia dele. Olha aqui. O que ele fez. Ele queria botar o obsidian. Mas eu não dei chance. Eu vou nem pegar as coisas porque ele vai vir logo ó. Está vendo ó. Ele vai ficar preso na própria base. E agora a gente mata porque eu tenho proteção. Ele não. E olha que ótimo. Ele já me trouxe esmeraldas. Obrigado. Beleza. Ele largou a base dele ali. Ele estava querendo fazer a proteção. Mas ele não fez completa. Eu vou cortar isso aqui. Eu sei que era para impedir passagem. Mas está impedindo a minha própria passagem agora também. Ninguém veio atrás. Ok. Eu vou querer passar muito para esse lado agora. Porque a minha base já está mais segura. Beleza. Vamos fazer o upgrade na minha armadura. Guardar o restante aqui. E pegar o diamante mais uma vez. Vamos lá. Pega os recursos do amarelo outra vez. E a gente vai ficando forte. Vai começando a ter vários recursos. 4. 4, 4, 4, 4. Beleza. E a gente investe na proteção novamente. Armadura. Aqui. O recurso. E põe. Armadura. Recurso no ender chest. E agora vamos fazer o que? Vamos atacar o verde? O verde agora acho que já está em uma bora para atacar ele. Ele não está nem ali. Vamos chegar por aqui. Porque aí é menos esperado por ele. Vai logo. Não para. Não pode ficar parando. Ele está muito... A base dele está muito vulnerável ali. Parece que não tem nem obsidian, nem madeira. Parece ser só lã. E o cara não está nem aqui ainda. Beleza. Estou chegando. Cheguei. E a base do verde faliu. Olha. Eles tinham investido na proteção do diamante. Mas não investiu no bloco. Base do verde eliminada. Mas o verde está vivo ainda. Então. Beleza. O verde pode estar no meio. Olha aqui. Deixa ele vir. Vem. Vem para cá. Se eu morrer eu não tenho problema. Vem. Vai morrer, cara. Nessa estratégia não vai dar certo não. Cuidado. Ele vai querer me derrubar agora. Então vai sem pular. O que ele fez? Hã? Ele poderia ter tentado me derrubar. Mas ele preferiu sair correndo. Tá, né? Ok. Tá. Eu tenho dois diamantes aqui. Eu vou investir na quebra do bloco agora. Para a gente quebrar as coisas bem mais rápido. E agora o resto. Vai para lá, né? Vai para a armadura. Beleza. Mais um pouquinho de bloco. Eu gastei aqui bloco fazendo aquilo. Vermelho já foi eliminado. Já foi eliminado. Não vou me preocupar com o vermelho. Deixa eu voltar para a minha base. Garantir que está tudo certo por lá. E a gente vai e pega mais esmeraldas para fazer a nossa espada. Beleza. Mais dois diamantes aqui. Mais recurso aqui do verde. Beleza. Para dentro. Já dá para fazer dois Iron Golems aqui. Eu gosto de usar Iron Golem para ataque. Não para defesa. Aqui no solo, né? No de time é um pouco mais complicado. Às vezes o Iron Golem no ataque não dá tão certo. Porque outra pessoa pode defender. Pode matar o Iron Golem. Aí acaba desperdiçando. Uma beleza. Ok. Vamos pegando os recursos. Quem é que falta? O branco já foi eliminado também, né? Falta só o cinza. Só o cinza. Beleza. Então já vamos chegando aqui. Eu já devo ter pego oito diamantes no caminho, eu acho. Vou pegar logo aqui. Não. Foram seis. Faltam dois. Mas não tem problema. Vamos atacar ele. Bem que... Não. Vai demorar ainda. Os diamantes ainda estão demorando. Vamos lá. Atacar o cinza. O cinza pode estar aproveitando o tempo para pegar as coisas aqui no meio, né? Ele deve estar com o diamante agora. Então eu também tenho que estar. Não. Parece que não. Tinha três aqui ainda. Olha o cinza. Agora que o cinza está vindo. Meu Deus do céu. Que dó. Agora que o cinza está vindo para o meio. Tá. Não, não. Ele já tinha vindo. Parece que ele tinha vindo, mas ele quebrou o caminho. Ele deve ter investido em diamante lá. Obsidian, quer dizer. Deixa eu pegar logo os outros aqui de cima para ele não pegar. Aí eu vou entrar por pérola do fim ali. Aí a gente acaba com ele. Né? Beleza. Aí dá para fazer a espada. Olha o cinza querendo vir aqui, ó. O cinza quer vir, cara. Tá. Eu vou deixar ele vir. Aí a gente mata ele. Vai. Agora. Eu errei. Eu errei o pulo. Ferrou. Ferrou que eu errei o pulo. Aí. Deixa eu tentar matar ele porque ele não está voltando o ataque. Se ele tivesse visto que eu levei o maior dano ali na queda. Mas ele não viu. Ele só se preocupou em correr. Ele estava em muito pânico. Beleza. Peguei a esmeralda dele. Não deixei ele evoluir para a esmeralda. Vi que ele tinha a espada de diamante. Ele perdeu a espada. Então agora a gente está em grande vantagem. Maior vantagem do que a gente já estava. Beleza. Vamos só fazer o último upgrade aqui. Ele pode ter botado diamante. Então não vou gastar as esmeraldas ali. Ai. Vai logo. Vai logo. Eu estou pensando muito. Vai. Pérola do fim. Guarda o restante. Ele deve estar correndo para o meio de novo. Porque ele quer se equipar. Ele já deve estar esperando o ataque. Mas eu vou pegar o meu último upgrade aqui. Só esse. A gente vai estar com 8 de proteção. E aí vai ter menos chance ainda dele conseguir matar a gente. Beleza. Aqui ó. Pan. E agora vamos para o ataque dele. Vambora. Agora é a hora. Ai. Na verdade antes. É melhor eu comprar logo o Iron Golem. Porque é bem complicado comprar no meio do ataque. Tá. Comprar o Iron Golem. O restante eu posso até comprar na hora. Mas vou comprar logo. Opa. Ele já está aqui. Ele já veio para cá. Olha que abusado. Tá. Deixa ele. Deixa ele. Eu vou comprar outra trap aqui. Se ele se aproximar de novo. A trap ativa de novo. Beleza. Agora vamos lá. Tá bom. Beleza. Tudo certo. Agora vamos atacar ele. É mole. Ele querendo vir para cá. Epa. Não. Não é ele não. Eu pensei que estivesse camperando para me dar uma flechada. Né. Com aquelas flechas. Olha aqui. O que ele queria fazer cara. Eu não entendi. Ele queria. Ele poderia ter feito uma tática legal. Se ele tivesse ficado quieto ali. Eu não teria visto ele. Ele poderia ter quebrado minha cama. Quando eu não tivesse visto. Né. Mas beleza. Tá. Agora ele está bem ferrado. Não vou nem precisar usar pérola isso. Pois é. Não vou precisar usar pérola. Vou deixar a pérola para outra situação. Vamos dar uma cercada nele aqui. Matar ele agora. Ele não tem proteção nenhuma. Ai. Não. Ele quer correr. Tá. Não tem problema. Corra. Vai perder sua base. E eu tenho mais chance de vencer do que ele. Perdeu sua base. Beleza. Agora vamos atrás dele. Ele quebrou o caminho. Ah. Grande coisa. Eu tenho pérola. Tchum. E. Cheguei. E agora você está ferrado. Desistiu. Ele deu rejequite. Ele viu que eu ia chegar nele. Não. Cara. Chega. Saiu do jogo. Agora é só esperar um pouquinho e a gente ganha. Ai. Ai. Beleza. Acabou. Bum. Vamos botar o Iron Golem por aqui. Ele não vai voltar mais. Se ele aparecer aqui. Ele vai aparecer nesse lugar. Mas ele não vai voltar. Vitória. O cara abandonou o jogo. Seis kills eu consegui nessa partida. Beleza. GG. Só GG sozinho aqui. Só para ganhar o karma. Mas beleza. E é isso pessoal. Vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Por favor. Clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu. Se inscreva. E clique no sininho. Para receber notificações. Quando novos vídeos forem publicados. Espero ver vocês nos próximos vídeos. E falou. Tchau. Tchau.